Fala galera, a Cariago Fernandes do canal Plataforma 934 E no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu destruí o meu diário com muita dó Também quero agradecer a Raquel por ter me mandado a caneca do canal dela Muito bonita a caneca com castelo de Hogwarts O dia que ela foi para Orlando Se alguém quer ver esse dia, corra no canal dela O link do canal está aqui na descrição E se inscreva no canal dela E curte lá Obrigado Raquel, grande abraço, um beijo Antes de mais nada, roda a vieta A primeira página é Suba aqui, esfregue os pés e dê alguns pulos Eu com muita dó, pintei o pé dourado E subi em cima e dê alguns pulinhos Para não machucar muito o livro Já a outra página Eu já achei mais estranho ainda Despeje, derrame, resping Cuspa, jogue seu café aqui Assim que eu ganhei o livro Eu savo comendo uma barra de chocolate E estraguei o chocolate aqui para não querer estragar o livro Mas agora não tenho escolha, né? Vou ter que fazer isso Já peguei meu café, vou cuspir agora Que dó Depois eu mostro como ficou Vou botar agora Tadinho do livro Bom, virando a página Furei esta página com lápis Eu já peguei a minha caneta varinha E vamos embora Ai, que dó Eu vou começar a chorar aqui Rabisque com objeto afiado Eu já rabisquei Eu rabisquei com nomes de pessoas importantes Os símbolos da Relíquia da Morte O oposito do Harry Potter E o nome do canal Plataforma 934 Mastigue isso Mas mastigar o que? Seria folha? Vamos lá então, né? Aviso, não engula E é claro que eu não vou mastigar essa folha pura, né? É óbvio que eu vou fazer um lanchinho bem bonitinho aqui Vamos lá Montar o meu lanche Tá aqui Vambora 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 Uma das coisas legais do livro, é que você que numera as páginas, então eu vou fazendo e já vou numerando, eu vou pulando, olha a situação que ficou, parece que o papel tá na minha grande, não era nem pegudo, escreva uma palavra várias vezes, vamos lá então? Pegue esse diário sem usar as mãos Vamos para o corte aí, vamos para o próximo Costure esta página, eu costurei o símbolo da relíquia da morte Cole aqui uma página de jornal qualquer, eu colei o jornal que eu peguei no cinema na época que lançou Harry Potter e a relíquia da morte parte 1 Faça um movimento brusco com esse diário O diário gosta de sofrer Arrebente a lombada Bom, corte várias camadas, eu cortei assim Feche os olhos e use a memória para ligar os pontos E ligar os pontos, não contornar os pontos Para ligar, fui mais esperto do que para contornar Vamos para o próximo Contorne sua mão Isso dá para fazer Tá aqui, contornei minha mão Escreva ou desenhe com a mão esquerda Vamos lá Vamos lá Plataforma Ore 3 1 2 2 1 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 5 5 6 6 7 7 7 8 7 9 10 10 11 11 11 12 15 12 12 12 13 15 16 16 12 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 18 19 20 22 22 22 22 23 22 23 26 26 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30 29 30 30 32 24 31 32 33 34 35 36 36 Eu criei. Harry Potter, é claro. Leve este livro para o chuveiro. Não, isto é muito pessoal. E é assim que estou destruindo o meu livro. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Faça o mesmo. Tenha dó, carinho e um pouco de ódio do seu livro. Destrua ele com amor e carinho. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos e até a próxima. Fui! Tchau!